Não é isso que a gente pensa? Minha família é boa, sei lá, a minha família pode não ser boa, a minha vizinha é ótima, são pessoas boníssimas, sempre fazem o bem, cuidam de todos, vivem doentes, tudo que eles vão fazer dá errado, não dá certo. E os outros, os vizinhos do outro lado, são malvadinhos, cortam árvores sem o menor respeito, fazem o mal para as pessoas, enganam os outros, mas estão sempre saudáveis. E as coisas que têm sucesso profissional, têm sucesso social, têm dinheiro, carros, riquezas, será que essa história de causa e efeito é verdade? Será que não é mentira? E aí que o professor diz, não filha, não é assim, pode acontecer em três períodos de tempo, se nesse momento dá essa impressão de que eles são malvados, mas têm sucesso e que os outros são bonzinhos, têm sucesso, é porque estão correspondendo a causas e condições anteriores e isso não será sempre assim, vai ser modificado mais para adiante. O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos, agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Olá, boa noite, boa noite, gente. Oi, oi, oi. Alguém falou que era o seu oi, está aqui o meu oi para você? Vou colocar meus óculos e hoje nós vamos ler Dogenzenji Samar, a razão pela qual me interessei tanto pelo budismo e o capítulo de hoje se chama Sanji no Go. San significa três, di, tempo. Go, conduta. Neste capítulo, Sanji significa três espaços, três períodos de tempo, e Go se refere à karma, à conduta e seu efeito. Acreditar na causa e efeito forma uma parte central da filosofia budista, né, que tudo o que acontece tem uma causa, uma condição, que um efeito manifeste. Essa é a razão pela qual o mestre Dogen escreveu esse capítulo no Shobo Genzo, chamado também Shindin Inga. Profunda crença em causa e efeito. Ele insistia que todas as coisas e todos os fenômenos no universo são governados pela lei de causa e efeito, perfeitamente e sem nenhuma exceção. Isso é ensinamento de Buda. O que Dogenzenji Samar fez foi repetir o que Buda dizia, né, ele é um discípulo de Buda, né. De acordo com essa teoria nós deveríamos negar a existência de eventos indeterminados, mas na nossa vida diária geralmente parece que acidentes ocorrem. Se o Budismo insiste que a lei de causa e efeito permeia tudo, é necessário explicar a aparente existência de acidentes. O Budismo explica que esses aparentes acidentes com a teoria e assim sendo as três espaços de tempo, entre eles nossa conduta de causa e efeito, é o que fazem essa conduta. O efeito de uma ação algumas vezes se manifesta de uma só vez, às vezes depois de um curto período de tempo, e às vezes durante um período muito longo de tempo. No segundo e terceiro caso, geralmente é difícil acreditar que todo mundo está governado completamente pela lei de causa e efeito. Mas se afirmarmos que há três espécies de tempo, de espaço de tempo entre a conduta e seu efeito, nós podemos afirmar a validade da lei de causa e efeito em todos os casos, sem exceção. E é o que mestre do Genzeji Samai explica neste capítulo. Então, isso aqui é a explicação do professor que traduziu, que chama Gudu Nishijima, o livro se chama Shobogenzo, vou pôr do lado de cá para vocês verem melhor. Pá, conseguimos dar. Shobogenzo de Mestre do Gen, esse é o Mestre do Gen, não é lindo ele? Ele não era bonito, ele era inteligente, maravilhoso, brilhante. Gudu Nishijima e Shodokros. Quem traduziu o livro está em inglês, e eu vou traduzindo, Malemá, como eu posso para vocês, mas é porque é muito lindo, sabe? E eu sinto um prazer tão grande em ler esse livro. Ele é lindo, Mestre do Gen, não porque sua face fosse bonita, né? Mas pelo que ele pensa, como ele traduz os ensinamentos de Buda, como ele torna acessível a todos nós e como ele praticava de verdade. Ele não era apenas um erudito, um estudioso, ele era um praticante dos ensinamentos. E ele vai espalhar isso pelo Japão de uma maneira tão bonita, sabe? Em 1200 ele nasceu, morreu em 1253, teve uma vida de 53 anos, o que naquela época até que era bastante, as pessoas viveu menos, né? Viveu bem, foi à Índia, foi à Índia, não foi à China, voltou da China, teve uma experiência mística na China, com seu professor Pendo Nyojo, voltou ao Japão e começou a ensinar. Houve correrias à volta dele, pessoas que ficaram descontentes, porque ele criticava os outros grupos, que estudavam muito, mas não praticavam muito o Zazen, e ele se torna um grande professor e vem monges de todas as partes do Japão, inclusive alguns da China, que o seu mestre é um mestre de Zazen, e vai fundar vários mosteiros, passa por vários lugares em Kyoto, em Uji, funda seu primeiro mosteiro em Uji, de que eu também estive lá, fiz um treinamento lá várias vezes, acho que durante nove meses, e depois ele vai para Eiheiji, que fica nas montanhas de Fukui, naquela época se chamava Etizen, e ele se torna um grande professor e vem monges de todas as partes do Japão, inclusive alguns da China, que o seguiram, né? E ele vai começar a escola chamada Soto Zen, do Budismo Japonês, no Japão, no século 13, e é um pouco disso que ele fala. Quando ele fala do karma em três períodos de tempo, é o que Buda ensinou. Nossa gente, até caiu aqui, viu? Karma não é uma coisa fácil. A gente falou do karma, a gente precisa ter karma para falar do karma. Esse incrível livro bateu no suporte do... Eu adoro a vida, ela é maravilhosa, né? O livro caiu porque eu bati com o livro, não, o livro não caiu, o celular caiu porque eu bati com o livro dele. Nitiren Daishonin foi um grande monge, assim como o mestre Dogenzenji Samar, eles estudaram juntos na montanha de Hiei, que é chamada Montanha Mãe, Etizen, a montanha de Hiezan, que fica perto de Kyoto. Ele foi estudante lá, Nitiren Daishonin também foi lá, Sanjo também, vários grandes mestres estudaram, por isso que é chamada de Montanha Mãe. Dogenzenji Samar saiu dizendo, de lá, com a experiência dele, saiu com 18 anos, dizendo que a coisa principal era o Zazen. Nitiren Daishonin diz que o principal era o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. O que é bonito é que Dogen nunca negou o Fruta de Lótus. Todo ele dizia que coisa maravilhosa está na montanha poder ler o Sutra da Flor de Lótus, tornar-se o Sutra da Flor de Lótus. Então ele é banhado pelos mesmos ensinamentos que Nitiren Daishonin foi, só que fundaram escolas diferentes, onde a base do Dogen Samar é o Zazen, mas ele lia, e nós temos todas as manhãs, nas nossas liturgias matinais, dois capítulos do Sutra da Flor de Lótus, que nós lemos a vida eterna de Buda, e os méritos de Kanon Bodhisattva, Valoktesvara Bodhisattva, do Bodhisattva da Grande Compaixão. Então não tem briga, sabe? Não tem competição entre líderes e mestres. A competição é feita entre discípulos que têm compreensão parcial da realidade. Vamos ver. O nonagésimo ancestral do Dharma, o décimo nono ancestral do Dharma, o venerável Kumarabada, vamos ver, né? Ele vai ser o vigésimo na Índia. Bom, chegou num país na Índia central. E o Mahasatva, um grande ser chamado Gaiata, perguntou a ele. Na minha família, pai e mãe sempre acreditaram nos três tesouros. Entretanto, eles têm a saúde muito fraca e, geralmente, ficam desapontados nas coisas que fazem. Não têm sucesso. A família do meu vizinho sempre fez o trabalho daqueles que são fora das castas, que eram discriminados, né? Que eram caçadores, assassinos, executores. Entretanto, seus corpos estão sempre em grande saúde e tudo que eles fazem tem grande harmonia. Por que eles têm boa fortuna? E qual é a nossa culpa? E o venerável disse, como poderia haver espaço para dúvida, meu filho? A retribuição do bem e do mal ocorre em três períodos de tempo. Geralmente, as pessoas apenas veem que o bem tem uma morte breve e que o violento tem uma vida longa, né? Que aqueles que fazem o bem podem ter uma vida curta e aqueles que fazem o mal têm uma vida longa. Que os que fazem o mal têm fortuna e os que são corretos calamidade. E por isso dizem que não há causa e efeito. Que não há erro nem felicidade. É porque eles não sabem que uma sombra e um som seguem de acordo com a atividade. E não diferenciam em centenas ou milhares do passar de centenas ou milhares de milhas de calpas e nunca desaparecem. Então, Gaiata ouvindo essas palavras acabou com suas dúvidas imediatamente. Não é isso que a gente pensa? Minha família é boa, sei lá. A minha família pode não ser boa, a família do vizinho é ótima, são pessoas boníssimas, sempre fazem o bem, cuidam de todos. E tantos vivem doentes, tudo que eles vão fazer dá errado, não dá certo. E os outros, os vizinhos do outro lado são malvadinhos, cortam árvores sem o menor respeito, fazem o mal para as pessoas, enganam os outros, mas estão sempre saudáveis. E as coisas que têm sucesso profissional, têm sucesso social, têm dinheiro, carros, riquezas. Será que essa história de causa e efeito é verdade? Será que não é mentira? E aí que o professor diz, não filha, não é assim. Pode acontecer em três períodos de tempo. Se nesse momento dá essa impressão de que eles são malvados, mas têm sucesso e que os outros são bonzinhos, têm sucesso, é porque estão respondendo a causas e condições anteriores. E isso não será sempre assim, vai ser modificado mais para diante. Lembra que eu falei para vocês a semana passada da casa do Lázaro e de Abraão, de Lázaro que foi até a casa em Abraão? Lázaro era mal cuidado, tinha um homem riquíssimo, ele ficava na porta do homem rico, esse homem não cuidava dele e depois que morre, esse homem rico vai ver que Lázaro também tinha morrido e Lázaro está do lado de Abraão, todo feliz, todo bem cuidado, todo saudável. E ele está com uma sede danada e ele fala, Abraão, meu pai, por favor, peça para Lázaro vir molhar meus lábios. E Abraão diz, filho, não posso fazer isso. Você não cuidou do Lázaro? Você não criou causas e condições na sua vida para estar bem agora? É impossível, isso não pode mudar, é resultado do seu karma. Ah, então faz com que o Lázaro ressuscite e ele vai lá avisar meus parentes para eles não sofrerem que eu estou sofrendo. E Abraão diz de novo, filho, não é possível. Se eles não produzirem boas ações, Lázaro não vai poder salvá-lo. Aliás, eu não faço ninguém ir dos mortos encontrar com os vivos. Porque meus ensinamentos estão nas escrituras sagradas e não aparecimento de mortos para falar com os vivos. Olha que bonito, né? Isso faz parte do cristianismo, do catolicismo, né? E a gente vai encontrar as semelhanças aqui. Os sutras sagrados, os ensinamentos, como eu falei, o Sutra de Lótus, esses são os ensinamentos de Buda. A gente não fica esperando a reencarnação de Buda, reaparecimento de algum ser mágico e misterioso que vai nos salvar. O que você está fazendo? Que causas e condições você está criando na sua vida para ter bons resultados? E pode não ser imediato, porque você pode ter criado causas e condições lá atrás que estão dando resultado agora. Então o que você vai fazer não dá certo, você fica doente, não é porque você seja uma pessoa má neste momento, mas porque lá atrás ou você ou alguém da sua família criou causas e condições perversas e você está recebendo o resultado disso. Mas você pode mudar na sua vida. Aí que está a coisa. Na hora que você acredita na lei de causa e efeito e começa a produzir karma benéfico, você transforma inclusive o passado e o futuro. Você não muda, você não apaga o karma, mas você transforma. Porque você passa a aceitar, compreender e transmutar, transformar. Não é só aceitar e ficar, ah, é assim, é meu karma. Não, não, não. Eu transformo isso. Eu mudo isso. Com a minha presença, minha vida, meu pensamento, meu olhar para a realidade. O meu cuidado amoroso aos meus irmãos e irmãs. A minha árvore mangueira querida que foi assassinada aqui do meu lado. O meu cuidado, o meu amor por tudo que existe. Desde a menor formiguinha, o menor inseto ao maior espaço. A minha aranha querida, lembra que eu falei para vocês? Tinha uma aranha linda que construiu uma teia maravilhosa aqui no jardim. Ela foi embora. Ela não está aí. Será que ela morreu? Se algum pássaro comeu a minha aranha? Ela se mudou, foi fazer uma outra teia no lugar menos frio e menos cheio de vento, mas a teia dourada dela ainda está aí no ar sozinha. Talvez tenha ovinhos dela. Talvez tenha aranhinhas que vão esperar o momento certo para ver, não é? Eu não vou desmanchar a teia dela. Eu nem sei onde ela está, mas eu nunca tive a intenção de matá-la, de destruí-la. Só não queria que ela entrasse em casa. A gente só toma cuidado porque tem alguns insetos, alguns bichinhos que são peçonhentos, que podem nos fazer mal. Então eu não vou criar intimidade, né? Não vou recebê-los aqui, que pode machucar mim, meus cachorrinhos, meu gatinho, né? Mas eu vou respeitar a sua vida. Não vou querer destruir, não tenho intenção de extermínio. E com isso nós começamos a criar carma benéfico à nossa volta e transformar até coisas que podem ter sido prejudiciais lá do passado e que agora a gente se arrepende e reconstrói. Por isso o arrependimento é importante. Na lua cheia e na lua nova a gente não faz o arrependimento. É aquele poema, né? Todo carma prejudicial alguma vez cometido por mim. Carma é ação, ação que tem consequências, que vai ter efeito. Que é isso que ele está falando. Todo carma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, menos que eu não lembro. Devido o quê? Aos três venenos, ganância, raiva e ignorância. Às vezes a gente é conduzido a fazer coisas que não são benéficas pela ganância, quero, quero, quero. Pela raiva, fiquei com raiva, joguei longe, gritei, xinguei. Ou pela ignorância de não perceber a lei de causa e efeito, de não reconhecer a realidade assim como ela é. Então todo carma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido a minha ganância, raiva e ignorância, é nascido do meu corpo, meu gesto, da minha boca, palavras, ou da minha mente, o que eu pensei. Não pense mal dos outros. Pare de pensar mal dos outros. Pare de ficar julgando as pessoas e o mundo. É difícil, né? Eu não fiquei julgando a vizinha aí que matou a minha mangueira querida, que ficava no jardim dela. Mas sei lá, ela deve ter as suas causas e as condições para que isso fosse... Eu queria que não fosse assim, eu queria ter poder de ter impedido, mas não tive, né? Então é isso, gente. A gente não cria carmas e condições que sejam prejudiciais, tóxicos, né? Eu me arrependo daquilo que não foi benéfico que eu fiz, que eu falei ou que eu pensei, gente. Por isso que a mudança interna, essa mudança interna, quando a gente para de pensar mal do outro, para de falar mal do outro, para de criticar as faltas alheias e começa a apreciar e compreender os outros. Compreendendo é pintar de cor-de-rosa por cima e dizer tá tudo bem. Eu vejo, né? O escorpião, ele pode me morder e a cobra venenosa pode me picar. Então eu me precavino, eu tome cuidado, mas eu não odeio, não quero matar a cobra, né? Tem uma novela agora na televisão que chama Pantanal. E o cara quer pegar lá um boi selvagem, que é muito difícil de pegar. O cara vai armado com revólver. Mas que coisa mais besta, né? É mais imprópria, né? Você vai dar um tiro no boi. E eu lembro quando eu era muito jovenzinha, com 13 anos, minha mãe me levou para a Europa e me levou para ver uma tourada na Espanha e Barcelona. Mas que coisa medonha. E o toureiro, eu estava torcendo para o touro o tempo todo. E o toureiro não conseguia matar o boi de jeito nenhum. E enfiavam espadinhas aqui nele. Ele sangrava, sangrava, sangrava. Ele ia com a espada e não conseguia enfiar a espada. Sabe o que fizeram? Começaram a levantar lencinho branco, quer dizer, solta o touro, salva o touro. Ele fez, pegou um revólver, deu um tiro na cabeça do touro. Eu falei, nunca mais vou ver tourada na minha vida. Que coisa medonha. Em Portugal, pelo menos na Santa Terrinha, eles soltam os touros pelas ruas, né? E o pessoal vai correndo, fugindo deles, né? Mas não ficam querendo matar o touro, ferir o touro, né? É difícil isso, né? Essa relação que a gente tem com esses bichões grandões que são mais fortes do que nós e que nós queremos provar que somos mais ágeis, mais sábios. A grande sabedoria é a convivência harmoniosa. É o respeito à pluralidade da vida do planeta. Não querer destruir ninguém nem fazer pouco de ninguém, mas respeitar cada forma de vida, da maneira que são. A gente pode brincar com eles, mas não querer fazer de bobo nem machucar. É diferente, não é? Essa é a mudança do crescimento da mente humana, da psique humana. Então a gente para de produzir karma maléfico, karma prejudicial, né? Que foi coisas que a gente produziu no passado sem saber. Agora tem guerras ainda acontecendo, várias guerras acontecendo em vários continentes, não é só na Europa, não é só na Rússia com a Ucrânia, tem vários outros locais. É medonho, não é? Aqueles mísseis sendo jogados, parece fogo de artifício, não é? Você vê os prédios caindo, destruídos, as pessoas morrendo. É medonho, gente. Está na hora da gente parar de produzir karma maléfico, karma tóxico, prejudicial. É toxina para todos nós. Cada bomba dessas está infectando a terra, está infectando as plantas, os ares, as águas. Não são só pessoas e prédios que morrem, são bichinhos, são animaizinhos, é tudo que morre. A fauna e a flora, gente. As pedras contaminadas, as águas, o ar e o ódio que é cultivado, né? Em guerra ficam todos malucos, todos combatem crimes hediondos durante as guerras. É medonho você imaginar isso, não é dizer, ah, comunista é ruim, socialista é ruim, democrata é bom. Não é nada disso. Durante a guerra todo mundo fica enlouquecido, gente. Perde os parâmetros. Por isso que não pode, em guerra só tem perdedor, ninguém ganha. Não tem vencedor em nenhuma guerra. São todos perdedores. É melhor não chegar à guerra, a gente encontrar diálogos, ser possível de dialogar e encontrar acordos pacíficos para as nossas dificuldades, que Buda tinha uma capacidade incrível, né? Que uma vez tinham dois reinos que iam brigar entre si, por causa de água, né? Agora é petróleo, né? Naquela época era por causa de água. Agora tem mantimentos também, tem água pura, né? Que é uma questão grave para todos nós, né? E aí o que que fez? Buda ficou no meio da estrada. No lugar onde esses dois exércitos iam se encontrar. E o primeiro exército chegou e falou, Buda, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui para impedir a guerra. Ele disse, mas como que você vai impedir a guerra? Eu vou conversar com você. O que que está havendo com você? Ele foi capaz de fazer uma mediação entre dois reis que estavam se guerreando. Quem será que pode fazer essa mediação entre esses dois líderes que estão mantendo a guerra acesa e estão sendo estimulados por outros grupos e outros países? Eles não estão sozinhos. Não são essas duas pessoas, eles representam grupos de pensamento e de poder. E são provocados e estimulados pelos outros. Faz, você briga, você acaba, você não cede, você não cede. Não é assim. Será que não tem um ser de sabedoria que eles pudessem ouvir? Mas é quando a pessoa está muito enlouquecida, ela não ouve ninguém. Não ouve, não tem a capacidade de ouvir, de compreender e de poder cegar. Eu cedo um pouco aqui, você cede aqui e a gente chega num ponto de equilíbrio que acaba com a exterminação da vida. Da vida. Mas enfim, vamos adiante. . . . Obrigado.